Ok, pra fazer a nossa botinha, a gente vai usar um fio de tex 200, que acabou rasgando aqui o rótulo, ó, tex 200 e agulha de número 2, tá? Então, pra iniciar, eu fiz aqui 13 correntinhas, ó, 13 correntinhas. Seguro aqui na décima terceira, vou fazer aqui três pra subir, volto aqui na décima terceira e vou fazer mais um ponto aqui. Aí, aqui ficou um. Aí, aqui, a gente vai seguir trabalhando um ponto pra cada ponto da carreira da base aqui, ponto alto. Esse sapatinho é pra iniciante fazer, tá? Tá aprendendo a fazer as coisinhas de bebê? Quer aprender a fazer o sapatinho? Então, é esse aqui, tá? Já aproveita e deixa um like, né? Compartilha, se inscreva no canal, se você é novo por aqui. Ative o sininho pra você ficar por dentro de tudo que eu postar, ok? Então, vamos lá, um pontinho alto pra cada ponto da... Cuidado, filha. Cuidado. Então, tá aqui, eu preenchi. Aí, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos aqui e os dois daqui. Treze pontos, ok? Aí, aqui é o último, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer quatro pontos aqui dentro, ó. Deixa o fiozinho aqui já pra ir escondendo junto. Pra ir arrematando junto. E aqui, eu vou fazer quatro pontos. Um, dois, três, quatro. E aqui, um, porque é aquele um que a gente fez o último. E agora, a gente vai, né? Dois, seguindo, trabalhando aqui, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Aqui, eu tenho dois, aí eu coloco mais dois aqui, ó. Um. Dois. Conto um, dois, três, fecho com ponto baixíssimo. Assim. Um, dois pontinhos pra dar altura de um ponto baixo. Nesse mesmo lugar aqui, eu faço um outro ponto, que a gente vai fazer aumento. Se eu tenho quatro, agora eu vou ter que ter oito. Então, aqui eu tenho um, aqui no outro eu coloco mais dois, que é os aumentos do cantinho, né? Dois, quatro. Depois eu venho aqui e faço mais quatro, fica oito. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, meio ponto. Laço a agulha, o sexto é meio ponto. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, quatro, dois, quatro. Então, aqui nesse próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Aqui, dois. Então, aqui eu vou ter que ter oito pontos nessa viradinha, porque eram quatro. Preciso de oito pontos. Dois, quatro, seis. Dois, quatro, seis, oito. Agora, eu sigo trabalhando um pra cada um. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos ver se era cinco aqui mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco pontos. Isso. Cinco pontos e agora, meio ponto. Laço. Meio ponto. E o restante em ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, ó, vou ter que fazer um aumentinho pra cada ponto aqui. Tenho dois, né? Então, aqui eu vou fazer dois. Um, dois. E aqui de novo. Um, dois. Fiquei com quatro. Venho aqui no segundo pontinho. Fecho com um pontinho baixo. Ficou assim, ó. Tá? Agora aqui. Um, dois. Três. Cadê meu sapatinho? Aqui, ó. Toma. Obrigada. Me dá, mamãe, amor. Me dá. Obrigada. Aqui a gente vai manter os aumentos. Ó, dois aqui. Mãe. Doutor, 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 mãe. É, meu amor. Doutor, aqui ela vai me meter. Hum. Aqui ela também me mete. Aqui ela, eu tô te meto, eu meto, mamãe. Mãe, eu tô te meto. Dois. É, meu amor. Três. Tá? Sim. Quando eu vi na internet, tinha três mil curtidas. Só o vídeo. Tipo, não tinha nem curtido nada. Eu tava deitada na cama dele. Agora, um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Trabalhei aqui 14 pontos altos. Contando daqui, sem contar esses aumentos que eu fiz aqui. E aqui, agora, eu vou fazer os aumentos de novo. Hum. Dois, quatro, seis. E agora, aqui, ponto alto. Eu quero te chamar a foto, a minha última música, na minha última música, a nossa irmã, lhefam, eu me tô ouvindo o nome da letra, o nome da música? Seja. É, e muitas pessoas têm dizendo que quem escreveu essa música, que ele gravou essa música, como se estivessem se despedindo. Como se fosse uma premonição, como se ele estivesse já pensando em tirar a própria vida. E aqui, dois. E aqui, mais dois. Junto com os dois aumentos que eu tenho aqui, fiquei, então, com quatro aumentos. Assim. Aqui eu vou subir um, dois, e vou trabalhar agora, pegando as correntinhas aqui de fora, ó. Só uma alcinha, com ponto baixo. Sem aumentar nada agora. A gente vai trabalhar ponto sobre ponto, pegando a laçadinha aqui de fora, que é essa laçadinha, a gente pegando só essa laçadinha aqui, é onde vai fazer a divisão, da solinha com a parte de cima. Então, você vai dar toda a volta aí, fazendo apenas ponto baixo, pegando uma laçadinha de fora, ó. Tá vendo? A gente tem duas argolinhas. Você vem aqui, pega na segunda. Dá a volta todinha, sem aumentar ponto nenhum. Cheguei aqui, ó, dei toda a volta. Eu venho aqui na segunda correntinha, porque eu levantei duas, né? E faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, e vou novamente dar a volta aqui, ó, trabalhando com ponto baixo, pra cada ponto da carreira de base, sem aumentar nada, tá? Ó, ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar uma, duas, três carreiras em ponto baixo, assim. Chegou aqui, você finaliza, e inicia novamente. A gente fez uma, duas, e vai fazer mais uma. Fiz aqui as três carreirinhas, né? Em ponto baixo. Finalizei aqui, como de costume. Agora, a gente vai continuar, do mesmo jeito. Finalizei, não. Vou finalizar agora. Aqui. Aí, aqui, um, dois. Eu vou trabalhar agora, contando com esse, vinte pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Trabalhei vinte pontos, tá? Então, aqui, agora a gente vai fazer ponto alto, que a gente vai diminuir e fazer a parte de cima da solinha. Laçou a agulha, vem aqui, faz um pela metade, laça, vai no próximo, faz um pela metade, fecha os dois juntos. O próximo faz pela metade, o próximo faz pela metade, fecha os três juntos. O próximo ponto alto pela metade, o próximo ponto alto pela metade, fecha junto. Ponto alto pela metade, lacei, faço ele pela metade, tiro junto. Ó, tá ficando um barquinho e aqui já vai, a gente vai começando a fechar. Então, eu tenho que ter aqui um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, vamos fazer mais um. Deixa eu ver quantos eu fiz no outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco diminuições, vamos fazer mais duas. Um ponto pela metade, um ponto pela metade, fecha o junto, tenho seis. Um, dois, pronto, sete. E agora, eu sigo trabalhando o restante em pontos baixos, ó. Até o final da carreira, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, vamos chegar lá? Pronto, aí aqui, segundo pontinho, finalizo com ponto baixíssimo. Subo uma, duas, e vou embora agora trabalhando em ponto baixo. Essa botinha, ela fica bem fechadinha. Porque tá toda em ponto baixo. Ó, dei a volta aqui, trabalhei tudo em ponto baixo, cheguei aqui onde a gente fez as nossas diminuições, ó. Tá vendo? Aí, a gente vai fazer de novo aqui, ó. Um ponto pela metade, laço, vou no próximo, pela metade, fecho junto. Laço, pela metade, laço, venho aqui pela metade, fecho junto. Pela metade, pela metade, fecho junto. Um ponto pela metade, um outro pela metade, fechei junto. Aqui, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco diminuições. E sigo aqui trabalhando, normalmente, em pontos baixos. Um, dois, aí eu vou embora, tá? Em ponto baixo, até o finalzinho da carreira. Ó, segundo pontinho aqui, vou fechar. Tá vendo? Aí, aqui, sigo de novo duas. E vou trabalhando um ponto baixo, até chegar lá de novo nas diminuições, tá? Ó, ponto baixo, ponto baixo, até chegar aqui na diminuição. Ó, cheguei aqui, trabalhando até num pontinho antes do aumento, da diminuição que tá aqui. Aí, eu venho aqui, laço e vou fazer ponto alto, diminuindo de novo. Aqui, ó, metade, vem no próximo, metade, fecho junto. Metade, metade, fecho junto. Aí, aqui, eu tenho um, ó. Deixa eu ver quanto que ficou aqui no dois. Então, eu fiz aqui um, dois, aumento. Diminuição. Uma, duas, três. Então, aqui, eu tenho um, ó. Um, dois, fazer mais um. E agora, ponto baixo. Até o finalzinho da carreira, tá? Ó, cheguei aqui, tá vendo? Pontinho aqui, finalizado. Subo novamente, um, dois. E vou caminhar, trabalhando com ponto baixo, até chegar lá e a gente fazer a nossa última diminuição. O que foi, mãe? O que foi? Reportagem. Aqui, um, vou lá. E aqui, mais um. Uma diminuição. Fiquei com dois também, tá? Igual na de baixo. E agora, aqui. Ponto baixo. Ó, pronto. Todas as diminuições prontas. Agora, a gente vai fazer tudo em ponto baixo. Por... Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá? Então, agora, você não vai diminuir mais. Vai levantar aqui, normalmente, um, dois, pra dar altura de meio ponto. E vamos trabalhar, agora, três carreiras, assim, ó. Em ponto baixo. Eu vou só chegar lá na frente, pra mostrar pra vocês como fazer. E vai trabalhar cinco carreiras desse jeito. Chegando ali, finalizando, começando outra, ó. Ó, cheguei aqui na frente. A gente vai trabalhar normalmente. Tá vendo, ó? Normalmente. Aí, você vai ajustando o fio pra não ficar buraco. Vai dar uma apertadinha nele, ó. Já tô chegando lá no meu finalzinho, ó. Rapidinho, né, gente? Rapidinho, vocês fazem um parzinho de sapatinho. Pra presentear, pra vender, se alguém te fizer uma encomenda. Agora, tá frio. Ó, cheguei aqui, finalizei. Pronto, ó. Pontinhos baixos. E agora, eu vou fazer mais quatro carreiras dessa mesma forma, sem aumentar nada. Tudo bem? Muito bem. Fiz aqui as minhas cinco carreirinhas aqui, ó. Tá vendo, ó? Cinco carreirinhas em pontos baixos. Duas correntes. Próximo ponto. Um ponto baixo. Uma corrente. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. 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 Tudo bem? Vai dar a volta dessa maneira. Terminei aqui, ó. Dei a volta todinha. Venho aqui, onde eu comecei o primeiro pontinho. E finalizo com ponto baixíssimo. Tudo bem? Vamos esconder o fio. A informação que nós tínhamos é que realmente a doana estava precisando de corrento há mais de sete horas, não tinha que ser alimentado, né? E que ela estava vestida realmente com casaco, com flores. Eita, mãe! Amor, mãe! E pronto, ó. Terminamos nosso sapatinho, nossa botinha aqui, ó. Que bonitinho. Agora é só você ajeitar, né? Se você preferir, pode botar uma fitazinha aqui, né? Bem aqui em cima, onde a gente terminou de fazer os pontos, as diminuições, você vem com um cordãozinho ou com uma botinha, tá? Então, tá aqui, ó. O nosso par de sapatinho. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Foi bem rapidinho, bem facinho, né? Pra fazer essa peçazinha aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, aquele like. E até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!